Não, 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 ele não vai fazer isso, ele não vai, mano, ele não vai, tá, mas aí, Eduardo, e o Cuca? Não, nossa, não vai, meu Deus, não, não, eu, da hora, cara, 16 episódios, velho, 16? Não, que a gente tá agora, né, a gente fez 8, nossa, quem diria que ia durar tanto essa porra? Fala, mano, nossa, episódio 16? Ah, que dá uns meses pra nós, velho, essa série vai durar meses, velho. Se você tiver confiante em um dia, você posta um na quarta, tá ligado, porque fica um dia, tá ligado, na quarta não, quinta, 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 que aí não fica junto com, não fica junto com terça e nem fica junto com sábado. Na verdade, eu acho que, tipo, a gente podia, a gente podia ver, tá ligado, o... Tem que ver, foi aí, tem que ver, foi aí. Porque, assim, a gente não tá tão avançado quanto, sei lá, jogando foda-se, que é um por dia, tá ligado, na verdade, é dois por dia. Caralho, competição. Competição, e, tipo, quebrar o carteiro, o vaqueiro bósnio, quebrar ele no soco quando eu vê ele aqui na rua. Eu vou mandar, vou mandar na DM, o Eduardo te desafiou pra uma luta de box, tipo. O Eduardo, assim, não dá nenhuma outra descrição, tá ligado? Não, mas no Jogando Foda-se, eles falam que o carteiro Cosmo, que ele dutou o Krav Maga, mano. Puta, fodeu. Ah, e... Eu devia ter escolhido o Bife. É verdade, o Bife é mais magrinho, mas é do Rio de Janeiro, né, filho. Ah, puta, nossa, que bosta. Vai no Jama, please, ele é sulista, mano. É igual pra igual, filho. Não, mas ele é o Young Cook do BTS, porra, né? Não vai. É verdade. As fãs dele vai brigar com você. Não dá, não dá. Meu Deus, é a combinação mais poderosa. Sim, velho. Esse é o poder que vira a onipotência, velho. Ah, velho. Meu Deus. Ah, não, mas é que, assim, o carteiro Cosmo é gamer agora, mano. Ele perdeu os poderes, mano, eu acho. Talvez. Mano, olha o trojão, velho. A treta foi chamada, entendeu? Ih, velho. Voltou? Voltou? Ou tô hackeando o PC dele? Eu acho que eu tô hackeando o PC dele. Escreve aí. Escreve no wallpaper dele. Eu faço um wallpaper, mano, agora? Amogos. Amogos. Você está totalmente suso. Nossa, esse meme é tão 2020? É, tô aqui. Amogos. Esse meme é uma semana de 2020 em específico, entendeu? Pior, velho. Tristeza da minha vida. Tristeza. Ô, rapaziada, ajuda no Membros aí, mano. Isso aqui vai ficar tudo, né? Não sei, é de um jeito, tá ligado? Talvez vá, talvez vá, talvez vá. Com bônus. A gente lança de bônus. É, corta essa parte, tá ligado? No episódio mesmo vai ter, vai tá tudo flico-flico, tá ligado? Vai ter jump cut e daí vai lançar um drops, tá ligado? Que é só esse momento. Sim, sim, sim. Assim como no parque do cast teve o resgate do soldado Erikson, tá ligado? Deu episódio inteiro só da gente esperando o Erikson. Sim, velho. Ai, ai, voltei. Olha, eu amei. Cara, eu e o Eduardo, a gente tem papos aqui, mano. A gente desafiou os oponentes a cair no soco, pra gente. Cara, desde o aquecimento global até a crise econômica na antiga União Soviética. Oponentes, oponentes. O jogando foda-se, mano. Ah, eu desafi... Cara, eles podem escolher o jogo pra gente jogar com três, mano. Não, não, cara, eles são três. Nós somos três, eu falei. É verdade. Tirando que toda a minha experiência na segunda guerra vale por dois, né? Mas tudo bem. Ih. Eu e o Mel, cada um vale por metade. É verdade, não tão igual. Não, não. Eu dou uma palestrinha. Ah, verdade. Rapaziada, eu vou fazer agora. Rapaziada, é só tapão na nuca. É só pedrada na nuca. Eu tô com a faixa. Essa risada eu vou usar, mano. Eu vou usar. Parabéns. É que eu tava com o Vina na boca. Eu fui pegar em 4K, assim, pá, mano. Nossa, mano. Eu ri. Eu ri. Eu ri. Eu ri. Eu ri. Eu ri de anedotas fálicas. Olha o que você fez. Cara, eu vou usar no comecinho de uma pistola aleatória, assim. Eu ri de anedotas fálicas, mano. Não, não. Estamos de volta, hein, galerinha. Ai, peraí, rapaziada. Eu tô jantando. Ah, peraí. Jantou cedo, miga? Jantou cedo.